Olá, meninas e meninos, como é que estão? Espero que estejam todos bem, ficando em casa, se cuidando, fiquem em casa e estudem em casa, hein? Vamos aproveitar o nosso tempo. Essa é a nossa quinta videoaula, eu vou começá-la jogando aqui um pouquinho da produção de vocês. Algumas pessoas me mandaram as atividades depois ainda, a gente não está normalizando o nosso cronograma e aí eu vou jogar aqui alguns trechinhos de alguns, vou tentar fazer isso e em seguida a gente segue com o nosso conteúdo, ok? Vamos ver? Rosane Carvalho está com a sua rotina diferente por conta da pandemia do coronavírus. Tendo a recomendação da Organização Mundial da Saúde, recomenda todas a ficarem de quarentena. Como você se sente com esse tempo de isolamento social? Estou grata, porque eu estou em minha casa, com minha família e com saúde. Quanto muitos dos nossos irmãos em Cristo estão sofrendo nos hospitais do mundo inteiro e passando por necessidades e aflições. O que mudou em sua rotina? Não posso ir para a igreja e principalmente fazer minha caminhada e contemplar a criação tão bela que Deus fez para nós e nos deu com tanto amor como um tesouro precioso, como é Jericoacoara. Qual mensagem você deixaria para a humanidade? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ser mais humilde e viver a caridade. Não vamos esquecer que Deus é bom o tempo todo com todos os seus filhos e filhas que somos nós. Bem, então é isso. É muito bom ter a participação de vocês. Sempre me enviem as atividades, me mandem áudios, me mandem vídeos, tá bom? Bom, nós vamos começar corrigindo os nossos exercícios da aula passada. Eu passei para vocês na aula passada, eu pedi que vocês fizessem a leitura aqui no livro desse conto aqui, A Orelha de Van Gogh, que é um conto escrito por um autor gaúcho que é o Moacir Sclia e é um conto muito interessante, divertido. Eu falei para vocês na aula passada que eu conheci o Moacir Sclia, tenho até foto com ele, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui.